Música Com o intuito de divulgar a Fundação ProRim, foi lançado um site cuja história se confunde com a de seu fundador, Dr. Xuxo. Neste último dia 5 de maio, aconteceu na ProRim o lançamento do site do Dr. Xuxo. Muitas pessoas já conhecem a dedicação e o trabalho que este incansável batalhador da saúde presta à sociedade. Atuando na medicina há mais de 35 anos, ele contribuiu para que a marca dos 800 transplantes fosse superada na Fundação ProRim. Sempre de bem com a vida, Dr. Xuxo pensa grande, pensa no futuro. A construção de um complexo hospitalar é hoje a sua grande meta. O site retrata o esforço e a trajetória deste grande médico, pioneiro nos transplantes renais em Santa Catarina. Nós estamos muito felizes com o lançamento do site do Dr. Xuxo. O Dr. Xuxo é sempre um inovador, uma pessoa que traz algo mais para a sociedade. Hoje ele está aqui demonstrando mais uma vez isso através do lançamento do seu site, trazendo a participação das pessoas que ele gosta, das pessoas que ele tem muito carinho. O que ele está fazendo com isso? Ele está trazendo a sociedade para discutir as melhores necessidades que a população de Joinville e do norte catarinense necessita. Parabéns, Dr. Xuxo, parabéns por mais essa iniciativa e essa inovação que você está tendo aí para Joinville. Eu gostaria de falar como presidente da Fundação ProRim e como companheiro há vários anos do Dr. Aluísio. Ele é um homem empreendedor, ele é um homem que não tem medo de se expor, de expor suas ideias, de expor suas opiniões. Em relação ao site, ficou extremamente bem feito a competência dos profissionais envolvidos na confecção do site. São evidentes, quer dizer, o site está esclarecedor. Bom, hoje marcamos o lançamento do novo site do Dr. Xuxo, um site que foi lançado com o intuito de mostrar o trabalho que ele vem desenvolvendo já durante esses anos todos, como profissional médico que ele é, como empresário. E o objetivo principal é fazer com que as pessoas, os internautas, tenham uma interação maior com o Dr. Xuxo. O site vai proporcionar isso. Ele será totalmente integrado às redes sociais, às mídias sociais. E queremos convidar desde já, você, internauta, a estar visitando o novo site do Dr. Xuxo, a partir do endereço www.drxuxo.com.br e acompanhar diariamente as atividades que ele vem desenvolvendo. Sobre o site, eu achei muito importante porque, como foi dito ali, tem pessoas que não conhecem o Dr. Xuxo. Eles conhecem o ProRim, o trabalho da ProRim no estado, mas como médico e como pessoa, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, nesse site, as pessoas vão ter mais acesso de entrar em contato com ele, fazer perguntas para ele e passar a conhecê-lo melhor. Porque as pessoas querem interagir, querem saber, querem pesquisar, querem conhecer. E hoje as pessoas, para conhecer, para pesquisar, elas sentam na frente do computador e acessam e colocam lá o nome. E se tiver um site bem montado como esse, eu tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas a conhecerem o trabalho do Dr. Xuxo. Essa pessoa fantástica que ele é. Essa pessoa que já fez tanto e que tem toda essa energia, essa capacidade de fazer muito mais. Eu vejo como um grande passo a elaboração de um site bem feito que possa mostrar isso tudo e que possa abrir também os caminhos para que as pessoas possam questionar, perguntar e serem atendidas pelo Dr. Xuxo através da internet. No site, no site você vai encontrar notícias, artigos, vídeos e tudo com muita interação. Converse também com o Dr. Xuxo através das redes sociais e satisfaça suas curiosidades. A ideia de ter um site é naturalmente que é uma ideia moderna, atual. Não existe hoje melhor meio de comunicação com a população, com as pessoas, com os amigos, enfim, para divulgar o teu trabalho, para divulgar o trabalho da Fundação ProRim, para divulgar as tuas ideias, sejam elas na área da saúde, sejam elas na área social, sejam elas ideias políticas. Não existe melhor lugar hoje de se comunicar do que através de um site, através de redes sociais. Hoje ninguém mais tem tempo para ler jornal como se lia antigamente, após o café. Hoje a gente não vê televisão com tanta constância. O que se vê hoje é a telinha do computador. E é através dela que nós fazemos a comunicação e isso vai ser cada vez mais. Portanto, nós estamos tentando se manter no meio moderno, se manter no mundo atual, tendo um site para se comunicar com você. Olha, o conteúdo do site tem muita coisa no site e naturalmente que todos poderão ajudar a melhorar o site cada vez mais. Ele tem a minha história, ele tem o que eu faço, o que eu gosto, por exemplo, tocar sax, as entidades a que eu pertenço, tem lá as palestras que eu faço, enfim. Tem uma série de coisas em torno da minha vida, em torno da vida dos meus amigos, em torno da vida da Fundação ProRim, que é a minha casa. A minha família tem seguramente um lugar especial nesse site. Eu espero que você contribua, que você faça sugestões, que você melhore o site, porque muitas cabeças pensam mais do que uma. E aí E aí Obrigado.